Pessoal, um aviso rapidinho aqui pra vocês. Vocês sabem que eu sou ligado a projetos sociais, ajudar algumas pessoas. Nós conseguimos ajudar recentemente a Lorena. Vocês acompanharam aqui no canal. Tá aqui o vídeo pra você conferir. E agora eu estou envolvido em mais um projeto, que é o projeto Criança Feliz. Esse projeto é de Fortaleza. Eu ajudo todos os anos contribuindo com algum brinquedo, alguma doação. Eu resolvi apresentar esse projeto pra vocês. E pedir uma ajuda, pedir uma doação. Se for do bom grado, da boa vontade de vocês, se vocês conseguirem ajudar o projeto. Eu peço que vocês façam uma doação de um brinquedo. Um brinquedo em bom estado, lógico, que vocês não usem mais. Que vocês não brinquem mais, né? Os filhos de vocês, ou seus sobrinhos, enfim. Tem um brinquedo aí ocupando espaço na sua casa, não usa mais. Então eu peço que você faça a sua doação. Por causa do dia das crianças, tá chegando aí esse dia. E nós sabemos que existem, infelizmente, muitas crianças nesse país que não tem a condição de ter um brinquedo novo ou usado, que seja. Se nós podemos contribuir, se podemos ajudar, por que não fazer a alegria de uma criança, né? Então eu vou pegar aqui o endereço pra vocês. Vocês podem doar não enviando pra mim, mas diretamente pro projeto Criança Feliz. O endereço é Rua Vasco de Ataíde, número 203. Fica no bairro de Messagena, Fortaleza, Ceará. E o CEP é 60841 395. Tá bom? Tá aqui embaixo o endereço e na descrição também pra você anotar e fazer a sua doação. Mande um brinquedo pra esse endereço, coloque. Não precisa nem se identificar se não quiser, tá bom? O importante é você ajudar e contribuir pra que esse dia das crianças seja um pouco melhor para as crianças do projeto Criança Feliz. Eu já pedi ajuda aqui no canal pra Lorena. Conseguimos ajudá-la e você viu que realmente a sua doação foi pro destino certo. E eu posso garantir que nesse caso não vai ser diferente. Eu agradeço muito a sua atenção, a sua colaboração e nos vemos no próximo vídeo. Thank you.